Fala aí, partner! E aí, tudo bem? Como é que tá? Você vem pra aula? Camisa maneira. É, esse cara é maluco. As minas piram. Muito bem, senhores alunos ouviram-se na sala. Eu tinha um professor que adorava dizer aos seus alunos que só existiam dez diferentes tramas em toda a ficção. Eu estou aqui pra dizer que ele estava errado. Só existe uma. Quem sou eu? Senhor Parker? Atrasado de novo? Pelo menos sempre podemos contar com o senhor. Desculpe, eu prometo que não vai acontecer de novo. Não faça promessas que não pode cumprir. Mas essas são as que eu mais gosto. Tudo bem, turma. Abram seus livros. Vamos começar na página 1. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL